Saíram na Folha de São Paulo, pesquisadoras brasileiras descobriram uns documentinhos alquímicos nos porões da Royal Society. Foram brasileiros que descobriram. Ah, tem uma pitada de magia, tem uma pitada de alquimia. Aqui o Hélio Nóbrega me mandou. Pitada no caralho, mulher! Vocês descobriram agora? Ah, eles têm um pouquinho de alquimia. Não, a Royal Society era uma sociedade iniciática maçônica desde o início. O fundador, Elias Ashmore, ele era eminentemente um alquimista. Mais ainda, Isaac Newton, 80% da atividade dele era alquimia, magia e especulações teológicas. Mas ao mesmo tempo, quando se constituiu a Royal Society, ela se constituiu com esta ideia, está certo de demolir a antiga cultura cristã medieval, introduzindo elementos de magia, mas fazendo de conta que estava fazendo exatamente o contrário. Inventaram a imagem do puro cientista, objetivo, racional, e venderam. Como se eles fossem isso, como eles nunca foram isso. Então, é engraçado. Você vê, uma vez eu estava conversando com um sujeito, que tinha sido aluno do Mário Ferreira dos Santos. E ele disse, olha, nós precisamos fazer alguma coisa para desenterrar essa obra do Mário, que tem uma coisa de um valor extraordinário. Ele disse, ah sim, o Mário era um bom filósofo. Mas ele tinha aquela coisa um pouco esotérica. Eu disse, oh desgraçado, e você? Você que eu saiba, você é maçom. A maçonaria deixou de ser esotérica agora, porra. O que é a maçonaria agora? Vocês não é só fazer equação, equação trigonométrica, estuda física quântica, não tem mais aquele símbolo, não tem mais aqueles triângulos, aquela letra G, não tem mais aquele negócio todo, acabou o esoterismo maçônico. Quer dizer, desgraçado. Então, essa é a parte esotérica que se consegue para eles. E se faz de superior aos outros. Então, isto é a base da cultura moderna. É um esoterismo escondido, que cria esta imagem da ciência subjetiva, cartesiana, e vende para a trouxa. E a massa contra a porra. E se orgulha muito disso e acredita mesmo. Não teve um sujeito que me disse assim, olha, toda a obra do Newton, toda a concepção dele foi tudo baseada na pura experiência. Ele disse, ah é, meu filho? De que experiência ele tirou a noção de espaço absoluto e tempo absoluto? Espaço absoluto é o espaço sem nada dentro. Infinito de todas as direções, sem nada dentro. Ele pode ter encontrado isso na experiência? E o tempo absoluto é a pura duração sem fatos dentro. É claro que não. Isso é uma pura construção mental. Assim como na obra de Galileu. Quando o Galileu diz, não finja hipótese. Mentira que não finja hipótese. Ele diz, tomemos aqui uma superfície inclinada sem atrito. Aonde existe na experiência uma superfície inclinada sem atrito? Não existe. Mas, os caras ensinam para as criancinhas no ginásio, a ciência moderna é toda baseada na experiência e na indução. E os idiotas acreditam, isso é joelho na frente. Quando a gente fala de alguma coisa curta, eles sabem o que eles falam? Eles dizem assim, que é, que é, que é? Olha lá, ele está contestando Newton. Ah, grande merda. Agora, Newton para eles é assim, é um negócio que tem um valor supra-divino. Newton pelo menos sabia que o Evangelho estava acima dele, mas esses caras não. Eles colocam o próprio Newton acima de tudo. Newton, Uber, Alice. Então, você cria toda esta mitologia científica, esta pseudo-religião científica molecada, acredito. Então, toda a pesquisa histórica em torno das origens da ciência moderna, toda a pesquisa que foi nos últimos 40 anos, mostra que não foi nada disso, e que esse elemento esotérico, ocultista, era o dominante. Era o dominante no pensamento de Bacon, no pensamento de Newton, no pensamento de Galileu, e toda essa gente, só que foi escondido. Venderam sua parte, que parecia menos esotérico. E a turma acreditou.